Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim. Eu sou o Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, caiu de paraquedas? Seja muito bem-vindo, não existem coincidências no astral. Te peço uma oportunidade. Se fizer sentido para você, considere se inscrever aqui no nosso canal, é aqui embaixo. Clica aqui no inscrever-se e venha fazer parte da família Devaneiros. Se for permitido, na sua casa, curte, comenta, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. E de antemão, eu já te falo, se eu disser alguma coisa que vai de encontro, ou seja, é contrário àquilo que o teu dirigente fala, é ele que está certo para você e não eu, pois você é filho na casa dele e funciona. Tá tudo bem? Aqui no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem as nossas redes sociais, tem o Instagram do Devaneiros de Umbanda, tem os dias de gira do nosso terreiro. Está cheio de informação aqui embaixo. Vai lá, fuça lá depois e veja. E te convido a maratonar os vídeos do canal aqui, posteriormente a esse. Pois bem, não são raras as vezes em que eu recebo questionamentos sobre idade certa, para começar a trabalhar na Umbanda, a desenvolver o que quer que seja. Então, existe a cidade certa? Como é que funciona isso? E se passou da idade, o que eu faço? Complicou? Me ferrei? Como é que funciona isso? Então, vamos debater um pouquinho sobre esse assunto dentro da... Olhando especificamente no espectro da Umbanda. É fundamental, eu ia começar te falando, que nenhuma religião, nenhuma religião é ciência exata. Ou seja, não tem aquela receitinha de boa lá, eu me batizei com tantos anos, depois eu fiz não sei o que com tantos anos, depois eu fiz não sei o que com tantos anos, depois eu fiz não sei o que com tantos anos e galguei os passos. Não, não, não. Cada um recebe o seu chamado, o seu toque, descobre no momento adequado, no momento que deve ser. Então, o meu caso, por exemplo, eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Então, eu tive essa facilidade, digamos assim, não sei, mas eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Eu tive, na minha infância inteira, eu tenho recordações do terreiro, dos caboclos, por tudo bem, eu tenho de tudo. A gente tinha, inclusive, lá no terreiro da Vó Cima, onde eu nasci e me criei, o templo de Umbanda, Nanã, Xangô e Caboclos Sete Legos, a gente tinha uma época, tanta criança no terreiro, que criaram lá a Escolinha da Vó Carmela. E teve até uma vez, toda semana era pinçado um médium para cuidar das crianças, dá uma aula, dá uma aula, deixa a gente ficar pintando lá, coisa do tipo. E teve uma vez que a gente, a gente, a gente conseguiu deixar o professor para dentro, saíram todas as crianças, eu tranquei o professor lá dentro e ficamos jogando bola lá na entradinha. Bom, esquece, coisas do passado. Então, no meu caso, foi mais simples, porque quando chegou no começo da minha fase adulta, eu já iniciei o desenvolvimento e minha vida seguiu. Porém, o meu caso, a exceção, não é a regra. A grande regra da Umbanda é, de repente, você um dia cresceu dentro daqueles costumes tradicionais, passados, que são maravilhosos, não se questiona essa questão conservadora, mas a pessoa, de repente, se descobriu numa outra fé e está tudo bem. O teu coração tocou, você encontrou Deus numa outra religião, no caso a Umbanda. E aí você começa a frequentar assistência, você começa a enxergar com outros olhos a Umbanda, você percebe que não é daquilo que te falavam a religião de Umbanda, e você se encanta, se apaixona, se envolve. Mas aí surge um problema, você acha que você está muito velho para começar a trabalhar como médium, porque você está com seus 40, 50, 60, 70 anos, pouco importa. Deixa eu te falar uma coisa, não, não, você não está velho para começar, não passou o seu tempo, o seu tempo está perfeito e o seu tempo é agora. Então, para, duas coisas, para de usar isso como uma desculpa para não assumir o compromisso que o teu coração está pedindo para assumir, e, ao mesmo tempo, a segunda coisa é, não ache que você já passou da idade, não tem mais como correr atrás do prejuízo, talvez, não. Viva plenamente todos os tempos mediúnicos. Se agora veio o chamado, vai agora, mergulhe agora na Umbanda. Se teu coração pede, lembrando que a Umbanda não força ninguém a nada, mas ingressa em uma corrente mediúnica, se permita vivenciar. Ah, mas aí o que eu vou fazer? Será que eu vou desenvolver? Não sei, essa é uma outra questão. Eu conheço pessoas que em um mês de desenvolvimento incorporaram, e pessoas que foram 15, 20 anos desenvolvendo para incorporar, e pessoas que nunca incorporaram. Está tudo bem. É isso que você precisa ter em mente, que está tudo bem. Não existe uma regra, você é obrigado a fazer isso. Não. Você tem que seguir o seu coração, se permitir e se entregar àquilo que você sente. Se você não sente a manifestação, você vai fazer o quê? Mas, lembrando que a incorporação em si, ela não é a atividade fim da Umbanda. Ela é uma atividade meio, ela é uma atividade auxiliar como tantas outras fundamentais. Tem os cambones, tem a curimba, tem os médiuns ali que estão olhando as coisas. É super importante você se permitir viver a religião de Umbanda. Então, não se preocupe achando que você já passou a tua fase. Pô, quanta gente já, senhores e senhoras, que ingressam na corrente e coisas mais lindas. Ver a fé despertando nesse caso. Tem o meu primo, Pajacó, lá da Alemanha, de modista do Caboclo e Sete Montanhas, em Mongaguá. Estive lá ontem, inclusive. E fui tomar um amaci aqui para começar bem o ano. Porque, sim, quem foi pai nunca deixa de ser filho. E, embora Pajacó e Sete Montanhas não sejam de meus pais diretamente, porque eu nasci e me criei no terreiro de Vossima, minha mãe espiritual e Caboclo e Sete Legos, como Vossima já partiu para o Ouro 1, eu me senti acolhido e fui acolhido pelo terreiro de Pajacó. E lá tinha o médio, o seu Juan. Seu Juan, eu acho que ele chegou na Umbanda já bem velhinho, para lá dos seus 70, se eu não me engano. E ficou lá um tempão, desencarnou depois dos 100 anos, inclusive. Então, percebam. E ele ia, incorporava, trabalhava, ajudava, fazia tudo lá. Então, perceba, meu irmão, que não existe. O resumo dessa história toda é não existe tempo certo. Existe o tempo da espiritualidade, o tempo do astral, que nunca é o tempo que a gente convenciona como normal, como natural. Então, para. Para de se pôr esse peso de que perdi muito tempo na minha vida. Não. Para de perder. Agora que você tem o conhecimento. E ganha. Agora, ingressando em uma corrente mediúnica. A vida foi muito corrida, é muito corrida, o nosso dia a dia é muito corrido, muitos afazeres. Mas se agora, se nesse momento, coube na tua rotina o ingresso de uma corrente mediúnica, teu coração está pedindo, e você sente que é o caminho certo, não acha que passou o seu tempo. Agora é o seu tempo. A gente fala, o caboclo, sete cruzilhadas do nosso terreiro, ele fala que a mediunidade é uma sementinha que está brotada em todos, que está plantada em todos nós. e cada gira que você vai, é como se estivesse regando essa sementinha. Uma hora, ela desabrocha. Uma hora, ela nasce. Em quanto tempo? Não sei. Vai de cada um. Pode ser rapidamente, pode demorar bastante, não importa. É no tempo adequado de cada. Então, meu irmão, minha irmã, você não está, você não perdeu tempo. Ah, eu fiquei 20 anos na assistência, me arrependi, agora eu quero entrar, mas me arrependi de ter ficado tanto na minha assistência. Não. O tempo que você ficou na assistência, você só queria ter ficado na assistência. Está tudo bem. Não se preocupe com o que passou. O nosso passado, ele não nos... foi fundamental para a nossa construção, mas ele não nos serve mais. Ele serve de história para a gente. Para a gente olhar para trás e não repetir os mesmos erros. Porém, eu não estou mais lá. Eu não vivo no passado. Eu vivo no hoje. E no hoje, é ilusório eu fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu preciso agir. Eu preciso mudar. Eu preciso criar alternativas. Então, não existe tempo. Isso para tudo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o teu desejo, qual é o teu anseio, mas, ai, eu já estou com 50 anos, meu sonho era mudar de carreira, era mudar de cidade, de estado, de país, com a minha família, mas agora já passou. Não, não passou. Só passou se você entregar os pontos. Se você construiu uma vida inteira e agora está com condições, vai agora. Não perca a oportunidade. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Em caso de dúvidas, deixe aqui embaixo e a gente interage aqui nos comentários. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.